Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para falar de mais um lançamento de 2018 O Lanoui 3 Hora La Folie da Lancome Então, vamos ao vídeo! A linha Lanoui traz o conceito de que o amor tem muitas facetas E cada fragrância da coleção tenta apresentar diferentes experiências De acordo com a Lancome, o Lanoui 3 Hora La Folie É a interpretação do amor no sentido de quem abandona a si próprio E se rende a esse sentimento Só lembrando que a expressão a La Folie significa a loucura Como sempre, agora eu vou mostrar a apresentação Ele é um eau de parfum O meu tem 30 ml Ele também é vendido em frascos de 50 e 75 ml Eu comprei na The Beauty Box, mas na loja ainda não tinha chegado o tester Então, por não conhecer a fragrância Eu optei pelo frasco menor O frasco tem o formato de um diamante Como os outros, Lanoui Esse daqui ao invés da flor tem um laço preto Onde vem escrito em prateado a La Folie Acho que está dando para vocês verem Pessoal, esse frasco é maravilhoso Ele é um dos mais bonitos da minha coleção Eu sei que muitos de vocês devem estar curiosos para saber Se o Lanoui Tresor à La Folie Se parece com as demais versões do Lanoui E eu digo que sim Ele se parece um pouco O que não impede que esse daqui tenha personalidade própria Tanto que eu gostei bastante dele E não consigo usar o tradicional Eau de Parfum No Eau de Parfum Eu não sinto tanto quanto eu gostaria A doçura sensual que dizem que ele tem Na minha pele o incenso e principalmente o patchouli se destacam E o patchouli é uma nota que algumas vezes me incomoda Já no Careste e no Eau de Toilette Que tem resenha aqui no canal Eu sinto uma semelhança um pouco maior com o Lanoui à La Folie Neles eu sinto uma saída fresca e frutada Que evolui para um coração floral E na base eles tem muita baunilha O Lanoui Tresor à La Folie é classificado como oriental baunilha E abre com frescor levemente especiado Onde eu sinto a bergamota e a pimenta rosa Rapidamente esse frescor se une a um acorde frutado Doce bem suculento de groselha vermelha Eu já começo a sentir também a baunilha Que é a protagonista dessa fragrância A doçura aqui é equilibrada pelas notas florais O Lanoui à La Folie tem jasmin, violeta, peônia e rosa O jasmin não aparece na minha pele A violeta fica num segundo plano E a peônia e a rosa damascena são muito evidentes No Dry Down A combinação de groselha, flores e baunilha Se torna cada vez mais quente, cremosa e balsâmica Graças à presença da fava tonka e do benjoim Nesse perfume o patchouli fica bem discreto E quase no final da evolução Ele tem um toque atalcado muito confortável Em mim ele fixa por umas 7, 8 horas E projeta por umas 3 horas Mas ele não chega a ser um perfume bombástico Como o de parfum Apesar de bem doce O Lanoui 3 horas La Folie É muito equilibrado Não fica enjoativo Mesmo assim eu prefiro não usá-lo em dias quentes Eu não gosto de usar perfumes muito doces no calor Só que pra fazer a resenha Eu testei esse perfume em temperaturas De mais ou menos uns 27, 28 graus E com umas 4 ou 5 borrifadas Ele não me sufocou Enfim, eu considero essa fragrância muito sensual Então vou guardá-la pra dias um pouco mais amenos Ou usá-la à noite Como eu já falei antes Aqui no canal O meu favorito da coleção Lanoui Era o carece Porém eu gostei muito desse lançamento Acho que atualmente Os dois estão empatados na minha preferência Confesso pra vocês Que eu até me arrependi De não ter comprado um frasco maior Do Lanoui 3 horas La Folie Bom, então por hoje é só Se vocês gostaram dessa resenha Deixem seu like Se inscrevam no canal E me sigam também lá no Instagram Um beijo enorme a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.